Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é, né, galera? Mais um dia, mais uma quinta-feira e é notório o crescimento aí da nossa querida cripto-rusk. Ah, isso mesmo. A HOS, gente, vem crescendo muito no mercado de criptomoedas. Nesse momento aí, bate 4.590 holders. Isso mesmo, 4.590 holders. Partirei pra casa de 5.000 carteiras e nesse momento aí chega um market cap de 1.240.000. Isso não é brincadeira, gente. Olha só, as coisas estão para acontecer e sabemos aí que a Binance, corretora de criptomoedas, está partindo pra cima de diversos projetos por conta até daquela multa que pagou para a SEC. Então existem aí especulações no mercado cripto de que se continuar assim, o volume de negociações aumentar, husky eye poderia sim parar dentro da Binance, corretora de criptomoedas. E aí, o que você acha? Você acredita que isso aí pode acontecer? Pois é, né, galera? Olha só, não duvidaria não, viu? E também não ficaria admirado caso o Husky eye parasse dentro da Binance, corretora de criptomoedas. Afinal de contas, ali, batendo quase 5.000 holders, market cap milionário e liquidez chegando a 211.900 dólares e um volume de negociações de 10.560 dólares nas últimas 24 horas. Gente, isso é sensacional. Vocês observam aí que dentro do seu Twitter, né? A nossa querida Husky Eye trouxe aí novidades, né? Para que assim os seus, digamos ali, a sua comunidade, né? Possa ficar cada vez mais ciente do que está para acontecer aí com a nossa querida Husky Eye. Isso ali é importantíssimo, né, gente? Vocês observam ali que eles começaram ali a sua contagem regressiva, contagem regressiva aí que nesse momento ali falta pouco, né, gente? Vocês observam ali que faltam apenas 3 dias, 14 horas e 44 minutos a partir do momento que faça este vídeo para que ela seja listada lá dentro da Baby Doge Swap. Novidades cheguem aí para dentro da nossa querida Husky Eye. Olha só, gente, esse projeto está sendo um dos melhores projetos ali dos últimos tempos. Vocês observam ali que ela vem tomando seu espaço ali dentro, né, do mundo das blockchains e isso sim é notório, porque ela já chegou a bater um market cap de mais de 10 milhões de dólares. Essa é a nossa querida Husky Eye. E olha só, gente, bora ficar de olho aí porque, olha só, as novidades fazem com que as compras cheguem, né? E as compras ali, elas realmente são altíssimas. Acima de 60 dólares, 18 dólares, 30 dólares, 37 dólares. E assim você vai vendo até compras de 110 dólares ali nas últimas entradas ali, porque o gráfico vem mostrando, né, sinais de que pode se recuperar a qualquer momento. E com essas possibilidades e especulações ali a respeito de uma possível listagem dentro da Binance Corretora de Criptomoedas, né, isso seria maravilhoso. Afinal de contas, muito falamos ali, né, uma vez a respeito aí da listagem da grande foque dentro da Binance Corretora de Criptomoedas e as pessoas não acreditaram de fato que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. Então, olha só, como a sua comunidade e o seu projeto vem crescendo bastante, isso pode sim de fato acontecer, não temos certeza no momento, apenas especulação, né? E isso sim também traz um movimento e traz visibilidade para dentro do nosso projeto. Então, bora ficar de olho, porque olha só, gente, vocês observam que o topo histórico da Husky ainda está muito longe e existem ali, né, situações que podem fazê-la ultrapassar o seu último topo histórico. Ela havia voltado ali pra casa de 700 mil dólares, 600 mil dólares de market cap, mas subiu novamente, batendo ali, nesse momento, mais de 1 milhão e 200 mil. É uma criptomoeda barata, menos de um centavo, uma criptomoeda promissora, que nesse momento custa 0.004144 e isso ali pode ser uma das criptomoedas que vai disparar no próximo bullhunt. E aí, você acredita que a nossa querida Husky Eye possa fazer essa movimentação? Olha só, gente, sua comunidade é uma das comunidades mais fortes que nós temos aqui dentro, né, da rede vizinha. Isso mesmo. E com essa fortaleza, né, e a sua comunidade a todo momento ali debatendo e trazendo novidades também, né, isso traz o quê? Mais pessoas para dentro do projeto, porque esse projeto anunciou também pouco tempo atrás, né, gente, a chegada ali do P2E. Isso mesmo, um Plate Rearn ali para dentro do projeto da Husky Eye. E isso ali se torna, assim, um dos projetos mais evidentes ali do mercado, até por conta da sua valorização, né, seu ganho de capital. Vocês que me acompanharam ali nos últimos tempos, né, desde o lançamento de Husky Eye, sabe que realmente partimos lá de baixo e chegamos em um lugar histórico, né. Foi uma grande valorização que Husky Eye trouxe aí ao longo do tempo. Vocês observam que entramos aqui, ela veio bater o seu top stock confirmando aquilo que eu havia dito para vocês, né. A verdade é, Husky Eye é uma das criptoras que mais valorizaram nos últimos tempos e isso ali é evidente, é notório ali, né, a nossa querida Husky Eye crescendo. E olha só, vou falar uma coisa para vocês, não é qualquer criptomoeda que consegue bater ali quase 5 mil holders com tão pouco tempo de mercado e imagina só quando sairmos ali deste mercado de dificuldades, né, um mercado que ainda não está sendo o melhor mercado de todos os tempos, né, porque o melhor ainda está por vir. 2024, 2025 ali promete, né, temos ali a possibilidade de um crescimento muito grande do mercado e isso ali traga uma injeção de muito dinheiro para dentro do mercado de criptomoedas. Lembrando, isso aqui não é uma indicação de compra, venda ou manutenção. Trago para vocês ali as possibilidades e os meus pontos de vista, né, o meu ponto de vista. Então, com essa cripto ali que já estou com ela há um bom tempo, né, estamos acompanhando a sua comunidade há um bom tempo, as coisas realmente vêm saindo ali muito positivas. E aí, o que você acha? Eu vejo sim o crescimento, né, essa listagem ali dentro da Baby Doge Swap, tudo isso ali que vem e esse possível, né, digamos ali, anúncio de uma grande parceria, uma grande novidade ali para dentro da nossa Husky Eye, movimento ali as suas redes sociais. Mas, meu amigo, isso é muito bom, isso é adrenalina pura para essa cripto que se continuar assim, eu não vejo dificuldade para ser listada dentro de uma Binance. Aumentando o volume de negociações, aumentando a visibilidade e trazendo ali de fato, né, aquilo que foi prometido no projeto, creio sim que ela possa chegar lá. E olha só, gente, dentro do Twitter nesse momento aí, batendo quase 4 mil pessoas, vocês observam nesse momento, você vê ali que a sua comunidade também dentro aqui do Telegram cresce bastante e isso ali vem sim sendo um dos pontos fortes dessa criptomoeda que sempre trouxe ali uma possibilidade, né, de crescimento, fez esse crescimento e agora continua com a sua fortaleza fortíssima aí no mercado. Isso mesmo, a criptomoeda que trouxe para vocês ali, segurança de liquidez, descentralização, investimento promissor, né, e tecnologia, isso mesmo, né, tudo isso ali, né, unido ali com a inteligência artificial, sempre transparente, seus desenvolvedores, sua comunidade sempre trazendo ali todas as boas novidades, né, tudo aquilo que foi prometido e agora bora para cima, bora ver o que vai dar, porque Husky Eye está prometendo muito, né, galera, bora para cima e bora ver o que vai dar. Coloca aí nos comentários o que você acha, se acredita no crescimento ali, né, na superação do seu último topo histórico, eu quero saber o que você acha, deixa aí nos comentários, deixa para você um forte abraço, se gostou do vídeo, deixa o seu like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!